Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, o autismo é um distúrbio que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros e 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de ter ganhado foco nos últimos anos, é preciso uma atenção constante, pois muitos são os desafios enfrentados pelas pessoas com o transtorno do espectro autista e também as suas famílias. A campanha em torno da temática surgiu a partir da definição pela ONU em 2008 do dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e, consequentemente, o Abril Azul. No entanto, as ações e esforços para difundir informações para a população sobre o autismo e também reduzir a discriminação e o preconceito devem ser feitos de forma permanente. Para conversar sobre esse assunto, convidamos o vice-presidente da Alerje, deputado Brazão, que integra a Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas com Autismo, e também Luciano Aragão, que é pai de um rapaz autista e, a partir da própria experiência, fundou a Mundo Azul, uma fundação que reúne e auxilia pais de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar aqui, deputado, o senhor está na sua segunda legislatura e resolveu abraçar essa causa, né? Por que é tão importante conscientizar a população e as pessoas sobre o autismo? Primeiramente, quero agradecer primeiro a Deus de estar aqui junto com vocês. Quero agradecer o nosso presidente Rodrigo Barcelá por ter esse debate, Alerje debate, para que a população tenha ciência disso, tudo o que acontece aqui dentro da Alerje, certo? Que possa cada vez promover, cada vez mais. Quero agradecer também o nosso Luciano Aragão por estar aqui representando os autistas, né? Através do Mundo Azul. Quero agradecer o nosso Luciano, diretor também, de estar sempre aqui atento, sempre e cada vez mais evoluindo aqui. A TV Alerje está reunindo profissionais de níveis, né? Capazes de transmitir isso como um bom dia, Alerje, que está acontecendo também, a evolução muito grande, certo? Então, nós só conseguimos chegar a isso através do nosso presidente Rodrigo Barcelá, o nosso diretor Marcos Brito, né? Pela vez, vendo que realmente o povo tem que saber o que acontece aqui através do trabalho e que muitos não sabem que a gente entra aqui de manhã cedo e não sabem a hora que a gente sai. E hoje nós estamos aqui para representar a população, certo? E eu tenho um trabalho para promover a inclusão, a conscientização sobre o autismo, entendeu? É uma coisa que eu conheci antes de ser deputado, tá, Flávia? Conheci antes de ser deputado através do nosso amigo Aragão, que está aqui junto com a gente nesse debate Alerje, né? Isso é importantíssimo a gente entender essa causa. E eu participei várias vezes e como deputado também continuo participando. Tem vários projetos que o doutor Aragão me passou através da ideia dele, através do grupo, né, das pessoas, porque ele tem um corpo técnico muito bom e tem médico especialista nessa área. Por isso que ele hoje é um grande responsável por esse mundo azul, junto com a esposa Denise, e é isso que a gente precisa, tá? Nós precisamos de pessoas que estão integradas, que têm conhecimento, que participam e que possam defender, porque hoje as famílias estão perdendo a vergonha, né? Muitas famílias, não sabem, que têm vários níveis do autista, né? Têm o nível 1, nível 2, nível 3. Então, é isso que a gente está aqui. Aliás, a gente tem vários também projetos aqui de outros parlamentares, meus companheiros também com esse mesmo propósito, de defender, certo? Essas pessoas, esse jovem que hoje é uma criança, mas amanhã é um adolescente, pode construir famílias, muitos deles, não haver a discriminação, certo? Tem que haver a socialização em todas as áreas, entendeu? Tanto na educação, no esporte, no lazer, na rua, na família, em viagens, como meu irmão também tem uns projetos maravilhosos, o nosso deputado federal, Chiquinho Brazão, da integração, tá? De eles viajar, de ter um passaporte, que muitas das vezes não são... Quando chegam a alguns países, eles têm um modo de atender, e por falta de conhecimento deles, certo? Muitos não sabem hoje, através do nosso projeto de lei que meu irmão tem, de ter o passaporte autista, certo? Cada dia a gente evolui mais. É isso que a LERJ está aqui, e nós estamos aqui para servir, e para servir esse jovem tão inteligente, pessoas que têm uma habilidade muito grande, que muitos desconheciam hoje. Cada dia a gente vê elogios aqui, através dos parlamentares, através da própria sociedade. Tá certo, deputado. Luciano, o deputado já adiantou aí a importância do seu trabalho diante da Mundo Azul também. Eu queria que você falasse, então, para quem estiver nos assistindo, o que é exatamente a fundação, como que ela surgiu, e como que vocês atuam, assim, no dia a dia mesmo, na prática? Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez ao Espaço, à TV ALERJ, ao deputado Brazão, com o carinho que tem conosco, não só com a minha família, mas com toda a comunidade autista. E que é verdade, sim, eu sou testemunha de que o deputado Brazão, muito antes da sua primeira legislatura, antes dele ser deputado. Ele participava com a gente lá nas caminhadas, era uma voz ativa, era uma voz que falava que o tempo todo, que quando ele alcançasse o primeiro mandato dele, ele ia defender a causa. assim o fez e continua fazendo, e tenho certeza que fará ainda mais. Agradeço a ele, agradeço ao Chiquinho, agradeço também ao Domingos, quando era deputado, quando era do Legislativo também, ajudou a gente a derrubar alguns vetos na época, da lei que a gente fez junto com o deputado Xandrinho. O Domingos Brazão, à época, foi uma voz também muito importante. Então, só temos a agradecer aí a toda a família. Bom, o Mundo Azul surgiu em 2011, né? Porque naquela época não se tinha as redes sociais, que tem hoje, os espaços eram muito pequenos, e você entrava na internet para ver alguma coisa de autismo, era tudo em inglês, a prevalência era um para cada 100 nascimentos, 120 nascimentos, uma pessoa nascia com autismo, era esse o diagnóstico, né? Então, nós pegamos aqui um grupo de pais, aqui vizinhos um do outro, e resolvemos ir para a rua, fazer cartaz. A minha esposa colava, imprimia na impressora de casa, colava cartazes, e botava aí o Brasil precisa conhecer o autismo, o Brasil precisa conhecer o autismo. E assim a gente foi, reunindo pessoas, fazendo caminhada, fomos à Brasília e tudo mais. E aí o movimento de pais foi crescendo, foi crescendo também as redes sociais, a forma de você difundir a informação. Então, hoje, a gente não precisa mais falar que o Brasil precisa conhecer o autismo. Mas uma coisa que o deputado Brasão falou aí, e que é muito importante, e que vem sendo um alerta para a gente aqui, né? É o seguinte, o CDC americano, que é o Centro de Referências e Diagnósticas americano, ele diz que a cada, hoje, para cada 36 crianças em idade de 0 a 8 anos, uma tem autismo, o que é muita coisa. O que é muita coisa isso. E isso, deputado, vai gerar impactos lá na frente, na previdência social, na falta de mão de obra, isso aí é algo que vai gerar um impacto, inclusive, na economia mundial, porque se é um a cada 36 pessoas que nascem, a gente tem uma série de desdobramentos aí, não só de políticas de tratamento, mas também como de política social, de adequação de mão de obra, de previdência social, uma série de coisas. mas eu não sei se vocês têm observado bastante nos noticiários a quantidade de pessoas adultas, e a gente vê muito mais artistas, né? Se declarando autista e tudo mais, porque recebeu algum diagnóstico, o que é verdade. Porque, geralmente, aquele autista de nível de suporte 1 passou por ao longo da vida, né? é com alguma questão, mas que não foi diagnosticado, que hoje está sendo. E o nosso maior problema hoje, e eu falo isso porque o meu filho já está com 20 anos, né? É a questão da continuidade do tratamento do autista adulto, né? Então, é muito complicado. O autista adulto, depois que ele sai da escola, ele fica mais ocioso, a questão dele no mercado de trabalho. Então, hoje, nós estamos aí com um problema sério, que é a questão do tratamento dessas pessoas, que no passado eram crianças, que hoje são jovens, adultos, e que mais tarde vão ser pessoas com mais idade. E pela quantidade de diagnósticos, né? Que nós temos hoje nas crianças, nós vamos refletindo isso mais na frente, deputado. É um problema sério que nós já vínhamos pensando aqui. Eu já tenho algumas coisas aí para reunir, para falar com o senhor e com o Chiquinho também, né? Em âmbito federal, para a gente poder abraçar juntos aí, e tanto o senhor quanto o Chiquinho sempre carregando a gente aí no colo, e nós temos essa força aí junto com vocês, né? É que, Luciano, muito já se avançou, né? Talvez em políticas públicas e legislações voltadas às crianças autistas, né? Mas, como você falou aí, as crianças vão crescer, essas crianças vão crescer, né? Vão virar aí adultos autistas, e aí a gente precisa, talvez, desde já políticas de prevenção, né? Ser pensadas já e pautadas para esses adultos autistas no futuro terem uma melhor qualidade de vida, não é isso? E, deputado, como que a Alerj, no caso, ela pode ser parceira e continuar auxiliando, nesse sentido também, de políticas públicas preventivas? A gente sabe que a Alerj é uma casa de leis, né? Então, assim, é fundamental a criação de leis nesse sentido. O senhor já é autor e coautor de mais de uma dezena delas aqui na casa, mas a Alerj também tem outros espaços, né? Comissões, seminários, audiências públicas, tudo isso que faz também levantar esse debate, como esse programa aqui hoje, para também fomentar essa ideia, essa articulação com outros entes e outros poderes aí que podem ajudar também, como o Luciano já adiantou aqui também, a nível federal aí, né? Com o deputado lá em Brasília. Como que você acha que vocês podem abraçar essa causa agora para o futuro, deputado? Como você falou, né? Os deputados têm as comissões, né? Munir também, Munir Neto, tá? Tá muito... muito compromissado com essa causa também, como eu falei, né? Vários deputados, a Carla Machado também, entendeu? Certo? Sempre preocupado com frente parlamentar, uma frente aqui sobre essa causa do aspecto autista, né? E aqui a gente vê praticamente 100% preocupado com isso, porque são deputados, gente igual a gente, né? Muitos aí fora, né? Nós não somos diferentes da população. Nós estamos hoje aqui, como você falou, né? Certo? A gente tem as condições de criar leis, né? Pegar essas informações, né? Se transformar em projeto, depois transformar em lei através do nosso governador, Cláudio Castro. E isso é muito importante, isso mostrar, e a população está mais participativa. Isso é muito importante. As pessoas que têm já hoje parentes, vizinhos, primos, etc., né? Que tenham, né? Algum filho que tenha algum grau desse, né? Um ou dois ou três, que possam estar aqui informando, né? Participando, né? Das comissões, participando da frente parlamentar, entendeu? Dos autistas, né? Que realmente a gente precisa disso. É mais informação. Quanto mais informação, melhor. E é isso que o nosso presidente, o Rodrigo Bacelá, está sempre de portas abertas, sempre abrindo aqui, sempre atendendo os deputados com essa causa, que é uma causa que hoje ninguém pode dizer que dessa aí não vai acontecer comigo, certo? Existe uma coisa como o doutor Aragão falou, né? Em 36, se não me engano, em 30 e poucos, né? Vem um, certo? Então, é isso que é importantíssimo, essa comunicação, essa integração. Saber que essa casa aqui é a casa do povo, saber que é só bater na porta, saber direitinho, procurar, entrar também na TV Alérgica, conhecer, conhecer também a minha rede social DP Brazão, que possa ter, que nós estamos também informando aqui, a gente pode informar no dia das comissões, no dia de debate, sobre qualquer coisa, que possa estar ajudando esses familiares. E eu também tive imager, vou se falar rapidinho, eu tive imager, e nós vimos lá, através de um amigo meu, Serginho, certo? E um médico que faz um trabalho lindo lá, o doutor Gastão, Luciano Aragão. doutor Gastão, da Pestralose, entre os de Magé, ele faz um trabalho de 1977, na causa das pessoas com deficiência, entre os de Magé, com deficiência, organização sem fim inocativo. É um trabalho lindo que ele faz, nós temos lá também convênio com a FIA, da Fundação da Infância e Adolescência, eu conheci lá dois autistas que hoje eles têm filhos e não são autistas, certo? Que participam, que estão dentro. Eu vi um outro trabalho maravilhoso, Luciano Aragão, doutor Luciano Aragão, um trabalho lindo que ele fez, um modelo de uma casa, certo? Uma casa, uma mini casa montada que tem o quarto, certo? armário, gaveta, certo? Tem a sala, tem a cozinha, tem a área de serviço, entendeu? Toda adaptada, certo? Então, o autista ali, eles tratam, eles vivem ali como se estivessem tocando a vida deles, certo? Assumindo a vida, né? Assumindo a vida independente da família. Isso é um trabalho maravilhoso. É um trabalho que eu chamei já, já conversei com o Luciano da TV Alerge para que a gente possa fazer uma reportagem lá e mostrar tudo o que está acontecendo. É tanta coisa bonita que ele faz, uma coisa, um trabalho inteiro sendo preparado para o futuro. Isso é muito importante, esse trabalho preparado para o futuro, porque a gente cria nosso estilo para o mundo, certo? Então, só que tem essa diferença, né? Porque quando a gente tem um parente, um amigo, alguém que tem uma dificuldade, a gente tem um carinho mais especial. E hoje, esse doutor Gaston está fazendo um trabalho muito bonito lá, muito bacana, e eu quero mostrar isso para servir como exemplo, certo? Exemplo para o nosso estado, para o Brasil inteiro, que eu acho que é que nem o nosso doutor Luciano Aragão, certo? ele não tem nenhuma vaidade, a doutora Denise, que é a esposa dele, certo? Também tem um carinho muito especial, sem nenhuma vaidade, abre as palavras, abre lá, na época, sempre o evento, dia 2 de abril, dia internacional, abril dos autistas, ele abre palavra para todos que querem falar, para todas as outras ONGs que participam, é isso que a gente tem que ter, pessoas, tá? que com o objetivo só de defender, defender essas crenças, que é o nosso futuro do amanhã. E é fundamental, né, deputado, é ter conhecimento dessa causa aí, é mostrar esses exemplos, você já citou mais um aqui agora de Magé também, que é muito importante, é que o conhecimento seja repassado, né, porque ele abre portas, e aí vai abrir portas, certamente, para políticas públicas, para as pessoas com transtorno do espectro autista, né, Luciano, o seu filho, se eu não me engano, acho que ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade, hoje ele está com 20, né, então temos aí 17 anos desde o diagnóstico, acredito que naquela época isso era tudo muito novo, né, então se você puder contar para a gente como é que foi receber esse diagnóstico, né, e aí essa trajetória de vocês, desde lá, quando ele tinha 3 anos de idade, que tudo era muito novo, hoje em dia as pessoas conhecem mais sobre autismo, que bom que conhecem, né, que o conhecimento está sendo levado, mas há 17 anos acho que a realidade era outra, né, então como é que foi essa realidade, receber esse diagnóstico, e passar por toda essa trajetória aí de 17 anos? É, não é fácil, né, imagina 17 anos atrás que a informação era zero, até porque eu não tinha ninguém na minha família com autismo, nem mesmo filhos de conhecidos e tudo mais, mas a minha esposa foi notando alguma diferença nele, e para que vocês tenham ideia, nós fomos em 7 especialistas, 7, porque nem os médicos, e bons médicos, tinham esse conhecimento, essa formação, alguns médicos disseram para a gente, que ficaram amigos, e na faculdade deles não teve um minuto sequer de aula sobre autismo, então para você ver que era muito difícil de fato se fazer o diagnóstico, hoje já se faz diagnóstico até com criança de 6 meses, né, se abre ali um olhar, uma atenção um pouco especial, e para os pais é aquela tal história, quando você tem um filho, você projeta tudo de bom para a vida dele, tudo aquilo que você não foi, tudo aquilo que você desejaria ter sido, você pensa que ele vai ser médico, engenheiro, advogado, empresário, jogador de futebol, pagodeiro, tudo, você imagina tudo, 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 tudo de melhor, e depois você enfrenta uma realidade que é o seguinte, o que vai ser dele, né, até porque nós não estamos aqui, a diferença de idade de um pai para um filho, a ordem natural das coisas é que a gente se vá na frente deles, e aí você fica, começa a entrar naquele looping de aquela espiral de desespero do que vai ser do meu filho, do que vai ser do meu filho, só que você vai aprendendo a conviver com isso, vai aprendendo a conviver e vai, pelo que o deputado Brasão falou, você tem que, você tem que preparar o seu filho para o mundo, só que preparar uma pessoa com uma certa deficiência é mais difícil, a gente compara aquele passarinho com a asa quebrada, né, o passarinho normal ele vai aprender a voar um dia e vai voar e vai voar alto, aquele que está com a asinha quebrada a gente não sabe se vai voar ou se vai voar com mais dificuldade, né, então é isso, e vivemos, infelizmente, numa selva, né, onde o mais forte quer sempre engolir o mais fraco, então você tem que preparar o seu filho e não é só o seu filho, você tem que preparar o entorno, preparar a sociedade para entender o que são essas pessoas e por isso veio o Mundo Azul, então nós difundimos, divulgamos, nós confetamos em praias, sol a pino, tem foto, tem registro disso, a gente confetando para que as pessoas conhecessem ali o autismo, saber o que é o autismo, meu filho, a escola tentou rejeitar o meu filho por duas vezes e a gente teve que ir para o embate e graças a Deus isso, hoje em dia, isso não acontece mais e se acontecer os próprios pais se unem e com a divulgação temos lei, inclusive, da LERJ nesse sentido, então, o que acontece? Hoje as coisas estão mais suaves, mas é aquela tal história de geração de pais, nós somos pais dessa geração e estão vindo pais de uma outra geração que sabe lidar muito melhor com a tecnologia do que os pais daquela geração sabem, então eles, com certeza, vão criar outros mecanismos de difundir e tudo mais. Nós sempre tivemos uma parceria muito grande com o poder legislativo, as duas casas, a Câmara de Vereadores e a LERJ sempre foram nossas parceiras, todas as leis que foram apresentadas aí não tem um voto contra, nunca teve, então é uma casa, são ambas as casas e elas são bem sensíveis a isso. o nosso atual governador, ele sempre foi parceiro da nossa causa, sempre, 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 antes de ser, ele começou a vida como vereador, vocês sabem disso, antes de ser vereador, ele já participava junto com a gente, depois quando foi vereador também, então é um governador muito parceiro da nossa causa. Nós temos aí hoje como vice-presidente, graças a Deus e está presidindo aí a frente dessa frente parlamentar do autismo, o deputado Brasão, que é um querido, um irmão, um amigo, uma pessoa altamente sensível à causa, então, assim, nós continuamos com voz e se a gente tem os nossos representantes ao nosso lado, a gente se sente muito forte, para o que der e vier, para o que der e vier. E a nossa caminhada vai acontecer agora no dia 7 de abril, lá na Praia do Leblão, ali no início, ali na descida da Niemeyer, todos vocês já estão convidados, o nosso deputado é presença marcante e garantida, vai sempre com a família dele lá, ele não vai como deputado, ele vai como amigo, como quem quem gosta da causa, como quem gosta da gente, então, e lá todo mundo tem espaço para falar, conforme o deputado falou, seja representante de outras instituições, seja deputado, seja vereador, seja senador, seja deputado federal, não importa partido, não importa isso, está todo mundo ali com a finalidade única de olhar pela causa. Tá certo, Luciano, eu vou precisar interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí não.